Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o episódio 48, que foi sim um episódio bem importante para a história dessa temporada. Finalmente a gente voltou aí para o caminho realmente da história. Então, vamos começar? Vambora! Então, apesar de tudo, pessoal, esse foi um episódio bem simples, né? Os DigiEscolhidos, mais uma vez, estão viajando pelo mundo digital. Finalmente, eles estão chegando na Faga, né? Que é esse lugar escondido onde os Vademons estão tentando trazer o Mileniumão de volta à vida por algum motivo, né? E eles percebem que eles estão chegando na Faga graças a um sentimento, um instinto deles, né? Eles sentem que eles estão chegando finalmente num lugar que seria o lugar mais perigoso, o lugar onde o verdadeiro problema está, né? Então, eles continuam viajando naquela direção e seguindo até lá, eles acabam descobrindo alguns problemas que estão acontecendo, né? Mas antes disso, eles têm ali um chamado, né? Quase como se fosse uma ligação de telefone que é feita direto para o Easy de alguma maneira, né? E daí eles estão ali checando, olhando no notebook do Easy, né? Eles acabam recebendo uma mensagem, uma ligação, como eu disse, do Leomon, né? Do Leomon com os parceiros dele ali, né? Então, primeiro, eu sei que muitas pessoas devem ter ficado muito felizes de verem que o Leomon ainda está vivo. Maravilha, que incrível esse Leomon já viveu por muito tempo nessa temporada aqui, o que é muito bom para os Leomons, com certeza, né? Bom, e daí continuando, não apenas o Leomon, mas o próprio Eldor Admon ainda está vivo, está fora do mar, né? A última vez que a gente viu eles, eles estavam no meio de uma grande tempestade e eles se salvaram e, aparentemente, o que acontece é que eles estão dentro de uma sala de controle que existe dentro do Eldor Admon, né? Então, logo depois deles terem conversado com o Leomon e tudo ficar meio que tranquilo ali, né? Eles acabam sentindo que tinha realmente alguma coisa muito, muito errada vindo na direção deles, né? E o que acontece é que, bom, os Vademons também acabam entrando em contato com os Digescolhidos de alguma maneira, afinal de contas, eles estavam ali dentro de um raio de comunicação que era possível, provavelmente, né? E daí é enviado na direção deles um Mugen Dramon, né? Então, realmente, quando um Mugen Dramon aparece, o problema é muito grande e eles vão ter que lutar contra aquilo lá, porque senão ele vai ser imparável, né? Não só isso, mas tem um outro problema enorme que está acontecendo, que é o continente lá, flutuante, né? Onde eles estavam antes, está caindo, ele está muito baixo agora, por algum motivo, né? Então, não dá para saber se realmente ele está despencando de lá, se ele está descendo por algum motivo, se ele está sendo forçado a descer, bom, é o que está acontecendo, né? E daí as coisas ficam mais complicadas ainda, quando o Mugen Dramon começa a usar o ataque mais poderoso dele, que é o canhão das costas dele, né? O Mugen Cannon, para disparar diretamente na ilha, no continente que está descendo do céu. Ele está disparando o tempo todo naquilo lá, ele não está nem atacando os Digescolhidos direito, né? Ele começa a atacar os Digescolhidos quando os Digescolhidos começam a atacar ele. Então, a luta fica meio bagunçada dessa forma mesmo. Então, no meio da batalha, os Digescolhidos veem que eles não têm muitas chances, a não ser que o Tai e o Matt façam a evolução para o nível Mega, então, finalmente, a gente vê o Wargreyman e o Metal Garurumon juntos. Mesmo assim, esse Mugen Dramon é muito, muito forte, está dando muito trabalho para eles, e a situação está ficando cada vez pior, cada vez pior. E o Tai te fala para eles, olha, pessoal, vão em frente, eu fico aqui enfrentando esse Mugen Dramon, vocês continuam em frente para parar o que está acontecendo lá com o Millenniumon, então, deixa que eu me viro, né? E é basicamente o que acontece, todo mundo vai embora junto com o Komondomon, e o Mugen Dramon fica ali lutando contra o Wargreyman. Então, essa é aquela batalha antiga, né, entre o Wargreyman e o Mugen Dramon, que já tinha acontecido no Digimon Adventure original. Porém, aqui dá para a gente perceber que eles deram uma chance muito maior para esse Mugen Dramon, né? Da outra vez, quando o Wargreyman apareceu, ele deu um ataque só e cortou o Mugen Dramon em três, né? Mesmo assim, o Wargreyman era muito forte, dava para ver que as garras dele estavam arrancando pedaço do Mugen Dramon, né, muitas vezes. Então, quem estava sofrendo mais era o Mugen Dramon, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não parava de atacar a ilha lá em cima, Então, o propósito era esse, destruir aquilo que está lá em cima, né? Então, provavelmente tem a ver com o Templo dos Digimons Sagrados, alguma coisa do tipo. Mas, daí, durante toda essa batalha, que é realmente o foco principal desse episódio, o Wargreyman e o Mugen Dramon meio que ficam empatados, até que chega um momento onde os Vademons dão uma ordem meio que final, né? Que eles mandam parte do corpo do Mugen Dramon, mesmo depois do Mugen Dramon ter perdido a cabeça dele, né? É, sair voando como se fosse um míssel, né? Um míssel gigantesco, que quando atinge a ilha lá em cima, junto com o Wargreyman e o Taiti e tudo mais, acontece uma explosão atômica, uma explosão gigantesca, que com certeza vai causar muitos problemas, muitos danos a qualquer coisa que estivesse lá em cima, né? Bom, o episódio meio que termina aí, né? E os outros Digi Escolhidos vão em frente, mas agora eu tenho que falar com vocês sobre algumas coisas importantes. Então, pessoal, só falando rapidinho sobre o Eldor Admon, né? Porque eu acho importante mencionar isso. O Leomon disse que o Eldor Admon estava se regenerando, né? Afinal de contas, ele é um organismo vivo dentro do mundo digital. E estar se regenerando quer dizer que aquele castelo nas costas dele está crescendo. O Eldor Admon original tem aquele castelo nas costas, e o Devimon tinha destruído tudo ali, né? Quando o Eldor Admon foi usado para os planos dele. Então, super interessante. Além disso, aquela sala de controle que está sendo usada pelo Leomon está surgindo ali, aparentemente, sozinha, né? Eu acho que talvez o Devimon usava uma coisa parecida também no passado, né? Quando ele foi o vilão. Então, lembrem-se, ele é um organismo vivo. Mesmo que esteja crescendo tijolos e um castelo nas costas dele, faz sentido. Afinal de contas, ele é um monstro digital, né? Ele faz surgir no corpo dele partes de metal, armaduras já nascem junto com o corpo dos Digimons. Então, faz todo sentido, com certeza, né? Esse Eldor Admon muito provavelmente vai ser muito importante. Ele está servindo ali como se fosse uma espécie de arca. Tem vários Digimons vivendo nas costas dele. Inclusive, o próprio Lupimon, que é um dos Digimons sagrados, está ali junto com o Eldor Admon. Então, eu acho que o Eldor Admon, o Lupimon e o Leomon ainda vão ser muito importantes nessa história. O que eu acho muito legal, mesmo sendo que eles são Digimons à parte, né? Então, incrível aí. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu tenho que conversar com vocês sobre essa faga, né? Esse lugar onde está o Millennium Mon, ele está tentando voltar e tudo o que está acontecendo. Bom, basicamente, aqueles Vademons estão fazendo tudo aquilo por ser uma experiência. Eu acho, pelo menos, né? Talvez seja alguma coisa a mais, talvez eles estejam sendo controlados por alguém, vai saber, né? Pelo próprio Millennium Mon. Bom, eles estão fazendo tudo aquilo, estão juntos com o Sefirotmon, né? E meio que dá pra gente perceber que tudo aquilo é uma grande experiência. O Sefirotmon coletava mesmo informações de outros Digimons e trazia pro Millennium Mon. E o Millennium Mon estava se interessando por certos tipos de informação que ele via, principalmente sobre os Digimons que derrotaram ele no passado. Então, super interessante aí, né? Provavelmente ele vai usar essas informações agora pra que ele se torne mais poderoso. É o que eu acredito que realmente vai acontecer. Então, achei que isso foi muito importante. De certa forma, mostrou pra gente o que aqueles Vademons estão querendo, né? Sendo Digimons alienígenas e por aí vai. Sendo baseados em histórias de alienígenas e conspirações, sei lá, que a gente vê por aí, né? Provavelmente eles são Digimons que se interessam por esse tipo de coisa. Vai saber, né? Bom, seja como for, essa eu achei que era uma parte muito importante a ser discutida aqui. Mas, óbvio, a gente viu mais um pouco disso na prévia do próximo episódio. Mas eu não vou estar comentando sobre isso aqui. Em seguida, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu entre a Hikari e o Taichi, né? Então, quando eles estavam lutando contra o Mugen Dramon, a situação estava muito ruim, né? Pra caramba, mesmo pro Wargreymon ali. E quando ele ia ser atingido pelo Mugen Cannon, lembrando, pessoal, Mugen Cannon é pra ser originalmente o ataque mais poderoso já produzido por um Digimon, certo? Lembrem-se bem disso. Então, com certeza ele é capaz de ficar disparando aquilo em qualquer Digimon que ele vê pela frente, né? A Hikari vê que ia acontecer alguma coisa muito ruim com o irmão dela. Ela sente aquilo, né? A gente vê ela sendo afetada por aquilo. Quando aquilo acontece, uma luz vai pro corpo do Taichi e do Wargreymon. Eles têm força pra saírem do caminho do ataque. Então, eles meio que se livram daquele problema. E eles são meio que salvos, né? Naquela hora, graças a Hikari. Eu acho que isso realmente vai ser muito importante. Porque, inclusive, o Taichi menciona que ele sentiu o mesmo nível de energia, né? Essa coisa sagrada no corpo dele. Quando ele ajudou, junto com o Matt, a fazer o Omegamon surgir pela primeira vez. Então, eu acho que isso tá caminhando pra que a gente veja o Omegamon outra vez, certo? É o que eu acho que realmente vai acontecer. Ou, talvez, né? Talvez mesmo, o Wargreymon seja afetado por esse poder sagrado. E acabe passando por uma evolução diferente, sem precisar do Metal Garurumão se fundir com ele pra que ele vire o Omegamon. A gente vai ter que esperar pra ver o que acontece. A gente teve um tema muito grande nesses episódios aqui que a gente viu. Sobre os Digimons dos Digi Escolhidos evoluindo diferente. De acordo com o que acontece com eles. Com coisas que influenciam eles. Então, talvez, esse poder sagrado que tá influenciando o Taichi e o Wargreymon. Faça surgir algum Digimon diferente. Eu apostaria, talvez, no Victory Greymon. Mas, vamos esperar pra ver o que acontece. Então, falando um pouco agora sobre o Mugendramon e sobre a luta contra ele, né? Principalmente do Wargreymon, né? Porque, inicialmente, os Digi Escolhidos tentaram de tudo, não adiantou nada. A gente sabia que ia acontecer uma coisa dessa. Porém, mesmo quando o Wargreymon estava lá, ele não foi derrotado facilmente. Eu achei que isso é muito, muito legal. Tá, pessoal? Eu acho que algumas pessoas vão estranhar. Porque o Mugendramon, originalmente, no Digimon Adventure original, tinha sido derrotado extremamente fácil pelo Wargreymon. Mas, faz sentido, pessoal. Mesmo que o Wargreymon tenha vantagem contra ele, um Digimon tão poderoso quanto o Mugendramon ser derrotado de uma maneira tão fácil nunca fez muito sentido, tudo bem? Isso daqui fez muito mais sentido. Ele foi derrotado da mesma forma, porém, ele deu muito mais trabalho. E lembrem-se, ele não estava focado no Wargreymon. Ele estava focado em atirar o Mugencannon na ilha que estava lá em cima, né? Então, tudo isso é muito interessante. Em primeiro lugar, a gente viu, inclusive, o Agumon quase evoluindo pro Mugencannon. Nessa temporada já. Então, provavelmente, aquilo lá foi uma grande quantidade de informações que fez esse Mugendramon nascer. Afinal de contas, ele foi construído ali na faga, aparentemente, né? Mesmo na descrição do Mugendramon, ele é um Digimon que é construído. Ele é um Digimon artificial, que surge graças a informações de outros Digimons. Por isso mesmo que o Sefirotimon deve ter ajudado disso, né? Faz todo sentido também. Mas eu achei muito legal a luta. Eu achei que foi uma luta muito boa, com certeza. Dava pra ela ter sido melhor animada? Com certeza. Teve partes da animação ali que estava muito, muito fraco, né? Mas em outras partes estava muito bom. E toda a luta em si, né? Os golpes que eles usaram, como eles fizeram e tudo mais. Eu achei que foi muito legal, com certeza. Toda aquela parte deles perdendo pedaços, né? O Mugendramon perdendo braços e o Wargreymon jogando a destruidora de Dramon na direção dele. E toda aquela troca de golpes, ele perdendo a cabeça. Eu acho que foi super incrível, com certeza, né? Dava pra ter sido melhor? Com certeza. Mas eu acho que do jeito que eles fizeram, ficou muito legal também, né? E ele ter sido usado como uma grande bomba, né? Inclusive apareceu o sinal do infinito nele, assim, né? Que tem a ver com o nome dele, inclusive. Eu achei que foi super legal também, né? Foi super criativo. Além disso, ele tá aparecendo ali, também é muito importante. Lembrem-se, parte do Millenniumon é um Mugendramon também, né? Então, mais uma vez, ele tem informação do Mugendramon completa ali. Dá pra gente perceber, né? Eles conseguiram construir um Mugendramon do zero. Então eu acho que a partir daqui, pessoal, as coisas vão ficar cada vez piores. Mas agora que o episódio realmente terminou, eu quero conversar um pouco sobre a prévia com vocês. Então, galera, a partir de agora, como eu disse, eu vou falar da prévia do próximo episódio. E se vocês não quiserem spoilers, por favor, parem de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando pra que vocês não tenham problemas com isso. Os spoilers, a partir daqui, vão ficar ainda maiores, certo? A gente tá chegando em episódios super incríveis, com certeza. Então, se você não quiser spoilers, para de assistir. Maravilha, pessoal? Então, eu vou começar a falar da prévia agora. Então, pessoal, na prévia do próximo episódio, a gente vê muitas, muitas coisas muito incríveis, né? Então, pra começar, a gente vê que os Digi Escolhidos estão ali num lugar meio que juntos ali, meio que sofrendo, né? Os outros Digi Escolhidos, provavelmente preocupados com o Taiti, né? Que explodiu lá em cima e tudo mais. Eles nem viram, inclusive. Mas, numa certa cena, a gente vê a Mimi junto com a Palmon. Então, eu não sei porquê, mas eu acho que a Mimi vai fazer a Palmon evoluir pra Rosemont logo, logo. Talvez já no próximo episódio. Eu acho que ela vai ser a próxima a alcançar o nível Mega. Pessoal, eu acho que tudo isso daí meio que indica, né? Por isso que eles deram bastante foco pra ela aí nessa parte. Além disso, bem brevemente, aparece uma Grifomon atacando os Digi Escolhidos. Eu acho que o Metal Garurumon vai lutar contra ela. Grifomon, pessoal, é um Digimon bem especial. Pode ser que essa Grifomon não seja, seja apenas um Digimon que tava ali, tá tentando impedir os Desescolhidos por algum motivo. Mas, se ela for uma Grifomon que funciona de acordo com a descrição dela, ela é um Digimon bem especial que trabalha pra proteger o mundo digital. Então, vamos ver porquê será que essa Grifomon vai aparecer ali. E daí, então, a gente vê uma luz roxa, a gente vê o cristal onde o Mileniumon tá dentro e o Sefirotimon ali na frente, né? A gente vê também os Vademons aparecendo rapidamente em algumas partes ali. Mas, principalmente essa cena do Sefirotimon, a gente vê, então, o corpo do Sefirotimon se transformando. A gente vê meio que um rosto de um dragão aparecendo com olhos vermelhos, né? E daí, pessoal, a gente vê uma cabeça, só a parte de cima da cabeça, que é, sim, a parte de cima da cabeça do Mileniumon. Não é a cabeça do Zed Mileniumon, nem do Moon Mileniumon. É a cabeça do Mileniumon normal, tudo bem? Então, o que tá acontecendo aí, que dá pra gente entender, é que o Mileniumon vai usar o Sefirotimon. E usando o Sefirotimon, ele vai construir um corpo novo pra ele, né? Que é isso que tá acontecendo, provavelmente. E daí vai surgir o Mileniumon original, mais uma vez, né? Então, talvez os Digi Escolhidos tenham uma chance na luta, porque o Mileniumon ainda está na sua forma original, na forma inicial dele, certo? Então, isso é muito importante que a gente se lembre, né? Não só isso, mas a gente vê também algumas cenas da ilha lá em cima, toda quebrando, graças à explosão do ataque do Mugendramon, né? A gente vê o Eldoradimon, a gente vê o Lupimon mais uma vez, a gente vê o Leomon mais uma vez, então, com certeza, esses Digimons vão ser mesmo muito importantes daqui por diante. Então, pessoal, essa foi a prévia do próximo episódio. Com certeza vai ser um episódio super importante pra essa temporada, então não percam. Então, aí a prévia do episódio termina e o episódio também. Então, Digi Escolhidos, eu achei esse episódio um episódio muito legal, com certeza. Dava pra ele ter sido melhor? Dava, né? Principalmente na parte de animação, eu achei que teve partes bem fraquinhas, né? Mas, ao mesmo tempo, a parte da ação da luta foi bem legal, as partes importantes, com certeza, foram muito importantes e dá pra gente perceber que, a partir de agora, a coisa vai ficar cada vez melhor e com partes cada vez mais importantes. Pra história, né? A gente deve começar a ver os outros Digimons evoluindo pro nível Mega logo, logo, com certeza. Então, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse episódio, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, assim você me ajuda ainda mais. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.